Menina me espera que eu vou É pro lado de lá e eu quero te ver dançar Tambor, é na beira do mar Menina me espera que eu vou É pro lado de lá e eu quero te ver dançar Tambor, é na beira do mar Astros no céu se curvam pra ti Olha a teu roda de saia, morena Sei lá, minha pequena, meu grande amor Cigano pagando o rio, benção de Deus Do mar, menina me espera que eu vou É pro lado de lá e eu quero te ver dançar Tambor, é na beira do mar Menina me espera que eu vou É pro lado de lá e eu quero te ver dançar Tambor, é na beira do mar Astros no céu se curvam pra ti Olha a teu roda de saia, morena Sei lá, minha pequena, meu grande amor Cigano pagando o rio, benção de Deus Do mar, minha pequena, meu grande amor Cigano pagando o rio, benção de Deus Do mar, minha pequena, meu grande amor Cigano pagando o rio, benção de Deus É pro lado de lá e eu quero te ver dançar Tambor, é na beira do mar Menina me espera que eu vou É pro lado de lá e eu quero te ver dançar Tambor, é na beira do mar Astros no céu se curvam pra ti Olha teu rodar de saia, morena Sei lá, minha pequena, meu grande amor Cigano pagando o rio, benção de Deus No mar, Astros no céu se curvam pra ti